A noite A noite está tão boa Boa E tudo vai rolar Vai rolar Há de certo que as pessoas Querem se conhecer Se olha o espelho Uma festa genial Na madrugada A vitrola Arrolando Tocando o BB King E sem parar Sinto por dentro Uma força Dando uma luz A energia que emana De todo prazer Todo prazer Mas ele está contigo Não Brincar o sino Será que o meu signo Tem a ver com o céu Tem a ver com o céu Todo prazer É É É É É É É De todo prazer É 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